Ô pessoal, estamos chegando aí, como é que vocês estão? Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Não sei se está muito escuro aqui, vocês falam pra mim, se estiver muito escuro eu tento ajeitar aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho mais pra cá, isso, acho que vai ficar mais claro um pouquinho. Ah, agora sim. E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Deixando aí um boa tarde pra gente, estamos chegando aqui na nossa live. Olha a Jaceara já chegando, uma das primeiras a chegar aqui, né Jaceara? Um beijo pra você, o João Marcos Soares também já chegou dando like. Quem estiver chegando, senta o dedo no like, eu tenho dois perfumes frescos, importados, pra usar no dia a dia, sensacionais. Nossa gente, que delícia essas fragrâncias que eu vou mostrar pra vocês. E o engraçado é que muitas vezes são perfumes assim não tão comentados. Quem tem esses perfumes, fala, cara o Júnior vai entregar a minha mina de ouro, ninguém fala deles, mas eu vou falar pra vocês. Alguém aí que tá chegando agora e vai deixar o like com certeza, gosta de nota de melancia na perfumaria? Gente, esse perfume tem uma nota de melancia fantástica, fabulosa, daquelas assim bem docinhas. Sabe quando você corta a melancia? Tá bem suculenta, tá aquela fruta bem aquática, bem gostosa, aí você mastiga. E de preferência geladinha, é mais ou menos isso que esse perfume que eu vou mostrar pra vocês passa de sensação, tá? É... Ah, pensei que já chega o gente aqui. Não, ainda não. Galera, eu não sei aqui se o pessoal tá deixando o like ou não, não tá aparecendo pra mim, mas tudo bem. A gente vai tocando o barco aqui conversando. Eu sei que tem muita gente chegando aqui na live. Hoje eu notei que o YouTube tá meio esquisito. Eu não sei se o YouTube tá reformulando a plataforma e tal. Tá com um problema aqui de inscrição. Então, o YouTube Studio, que é uma plataforma dos criadores, não tá funcionando direito, tá uma porcaria, tá certo? Mas pelo menos aqui eu tô vendo que a live tá funcionando. Eu até tava com medo de não tá. É, a Jaciara falou, eba, hoje tem live, eu posso assistir. A Maria Renilda tá por aí, o Juan92, o Marcelo Aparecido Barbosa, o BBB Shop, o PV Lima, Mário Epifânio, Gabriel Batista, o DJ Billy, Franciane Fran, Fabiana Correia. Oi, Fabi, um beijo pra você. O Denison Lobato de Paragominas, Pará. Um abraço pra você aí, meu parceiro. Eu quero mandar um abraço pra duas pessoas aqui, que são meus amigos aqui de Palmital, tá? A Luciana Tiroli e o Juninho Tiroli, o casal, são meus amigos. E a Luciana Tiroli, ela gosta muito de perfumes. Ela sempre tá conversando comigo sobre fragrâncias há muito tempo. Ela é fã do Classique, de Jean-Paul Gaultier. Ela também é órfã do Fragile, ou Fragile, de Jean-Paul Gaultier, que foi descontinuado. E ela comprou alguns decantes lá no site da Guiauniche essa semana. Eu acabei de receber o áudio dela pelo Instagram. Ela falou, Junior, o Amuage Reflection Man é o melhor perfume que eu já senti na vida. Eu vou comprar pro Juninho pra dar de presente. Inclusive eu tô entregando aqui, nem sei se era pra falar. Daqui a pouco ela tava querendo presentear, mas enfim, agora eu já falei. Um abraço pra você, tá bom, Luciana, pro Juninho, pra todos vocês aí, pra toda a família linda. Essa família que eu gosto tanto aqui da minha cidade. O Charles Xavier falou, Junior, eu tô montando o ensaio da banda. Seu áudio tá nas caixas de som aqui. Opa, beleza, Charlão? Um abraço, cara. Elano SS, fala, JB. Abraço de Vitória da Conquista Bahia pra você. A Domingas Santos, um abraço. O Marcos Abreu, a Francisca Leuda Leuda, Juca Rocha, André Marcelino. Opa, como é que você tá, André? André, eu tô no ar-condicionado. Ele falou, como que tá esse calor aí? Meu, tá, hoje tá insuportável aqui na minha cidade. Tá um calor impressionante, inacreditável. A Cíndia Tavares tá por aqui. Ler é o melhor saber. Alcântara. Falou, tá chegando o Dylan, Versace. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que eu recebi hoje. Hoje, quem tem amigo tem tudo, né? O pessoal da Guiauniche mandou essa maravilha pra mim que eu tô usando agora. Chic For Men de Carolina Herrera. Não, deixa eu correr aqui a lista. Quem conhece o Chic For Men de Carolina Herrera? Quem conhece? Eu não sei se vocês conhecem, meninos. Gente, que perfume é esse? Que perfume é esse, pelo amor de Deus? Quando você borrifa na pele, ele até tem uma saída apimentada, fresca, de bergamota e pimenta. Consigo sentir aqui bem perceptível. Mas existe aqui uma suculência de melancia que é fantástico. Esse perfume é delicioso. Delicioso. Tô falando sério. Chic For Men de Carolina Herrera. Não é um perfume novo, muito pelo contrário. Já tem tempo aí que tá no mercado. Tô usando hoje aqui. Já já vou mostrar essa camiseta pra vocês aqui que é bem legal. O pessoal da Guiauniche, eles mandaram essa camisa. E eu acho que eles vão comercializar no site. Já já vou mostrar pra vocês. Mas deixa eu falar do perfume. Gente, que nota de melancia tem isso aqui? Isso aqui pra usar no dia a dia? Como perfume assinatura? Olha, eu tenho que fazer um vídeo até de perfumes pra você usar no dia a dia. Perfumes que servem como assinatura porque o Chic For Men... Gente, esse perfume é menosprezado na perfumaria. É sério. Ele é delicioso. Ó, borrifador top. Perfume que não enjoa. Tem um adocicado delicioso. Um frutado... Nossa Senhora! Fora do contexto, fora do comum. E essa nota de melancia, se você não conhece, precisa conhecer. Tá lá no site da Guiauniche. É o primeiro link aqui na descrição. Não sei dizer pra vocês se eles estão vendendo decante e frasco. Ou se é só frasco, tá bom? Mas depois você entra lá no site e dá uma olhada. Delicioso. Olha, delicioso. Deixa eu ver quem tem esse perfume aqui. Ó, Henrique Mendonça acabou de falar. Delicioso. É a palavra que define. Gente, esse perfume é delicioso. O Pedro Rodrigues falou. Boa tarde, Junior. Sonho em conhecer o Chic For Men. Estevam Tibale. Chic For Men é top. Eu tenho. Olha aí. O Estevam pode falar. A Isabel Santos falou que não conhece. O Juan92 falou que conhece e que tem. É um perfumão muito elogiado. Nossa, quando eu borrifei isso aqui? Agora, depois do banho. Minha esposa saiu agora. Falou, Junior, que perfume é esse que você está usando? Que delícia. É o Chic For Men. Acabei de tomar o banho e borrifei. Nossa, sentei o dedo no borrifador. Esse aqui é aquele que você quer borrifar toda hora. É maravilhoso. Que delícia, gente. O Luiz Macedo falou que comprou um decante semana passada. O Rato Branco falou. Esse é chique, hein, Junior? Esse é chique. Quem estiver chegando, deixa like, tá bom, gente? Eu estou vendo aqui que não está contando. Mas, enfim. Pelo menos você senta o dedo no like aí. Depois a gente vê se depois que termina a live conta. O Marcos Vieira falou. Eu estou no calor de 40 graus. Manda um bom. O Henrique Mendonça falou. Performance animal desse chique. Eu estou achando que ele está projetando pra caramba. Não sei como vai ser a fixação. Porque os perfumes de Carolina Herrera, assim, não são mestres em fixação, né? Não é o ponto forte deles. Pelo menos a maioria. Mas projeção. Nossa, o perfume toma conta de tudo quando você borrifa. Todo mundo conhece. Pelo jeito, só eu não, né? Só eu não conhecia ainda. O Renan Barcelos falou. Chique é top. Já experimentei. O Vilmar Rios. Boa noite, Junior. Estamos ligados. Tiago Covri. Pessoal, o contratipo do Prada London in the Box é sensacional. Acabou de chegar aqui, tá vendo? Relato do Tiago. Um abraço pra você, Tiago. Um abraço pro Felipe lá da in the Box. Eu sou suspeito em falar porque realmente eu gosto pra caramba desse Prada London. Ele é muito versátil pra usar no dia a dia. O Sasaki Samurai falou. É pro verão esse perfume? Totalmente. É assim, dá pra usar no verão. Dá pra usar na primavera. Dá pra usar até mesmo no outono. Eu acho que talvez no inverno a gente quer usar perfume mais amadeirado, né? Uma coisa um pouco mais intensa. Mas é perfume versátil pra você usar todo dia, cara. É muito, muito bom. Bom, o Juan92 falou que ouviu falar que o Chique foi descontinuado. Olha, não sei. Porque o pessoal tá conseguindo. Eu sempre tô vendo esse perfume aqui nos grupos de perfumaria. Se foi descontinuado, acho que tá achando fácil ainda. Mas acho que não, viu? Nádia Andrade falou que é show. Adriana Silva Lopes falou. Tô usando o Honora hoje. Tô amando o Honora que a Adriana tá falando. Um beijo pra ela. Ele é contratipo da Nuance do Aura Mugler. E é maravilhoso. É muito parecido com o Aura Mugler. O Aura não é o perfume mais fácil do mundo. Mas pra quem gosta, tem que comprar o Honora pra economizar o perfume importado. É muito parecido. Fixa legal. Projeta bem. É um belíssimo contratipo do Aura Mugler, tá? É... Chorrascaria Florença falou. Eu tenho o Chique Júnior. Tô com uma novidade de Parfums de Marley aqui. Que eu adquiri com o Elvis, da Guelniche. Te mandei no WhatsApp. Abraços, Nivaldo, na área. Ah, meu amigo Nivaldo. Um abraço pra você aí, Nivaldo. Já que você falou de Parfums de Marley, deixa eu mostrar... Antes de eu mostrar o segundo perfume fresco sensacional, porque chegaram dois hoje aqui, eu quero perguntar pra vocês o seguinte. Quem tá assistindo a live agora que gosta de perfume amadeirado. Mas amadeirado mesmo. Não é assim de mentirinha. Sabe aqueles amadeirados? Porque hoje, assim, 70% dos perfumes masculinos tá descrito lá que é perfume amadeirado, né? Mas quando você cheira, é doce. É ambarado, é não sei o que e tal. Não. Amadeirado, madeira. Madeira de lei. Quem gosta? Quem gosta agora vai pirar no perfume que eu vou mostrar pra vocês aqui, que chegou hoje pra mim. É um perfume de Parfums de Marley. É um perfume de nicho, é um perfume mais caro. Mas, gente, esse aqui te faz uma viagem no tempo. Naquela década de 80, 90, onde perfumes amadeirados raiz faziam sucesso. E hoje eles saíram de moda, né? Olha aqui quem tá falando. O Rodrigo Paco falou amadeirado. Eu! Édipo Moreira também. Falou que gosta. O Roberto Taveira falou que não gosta. A Juscelene Rodrigues falou. Eu, Juscelene, eu amo amadeirado. Bruno Lima. Rodrigo Paco gosta também. Fabiano Costa, é aí que eu quero chegar. Ele falou Encrenoar. O Fabiano Costa comentou. Lógico, ele gosta de amadeirado e comentou. Encrenoar. É esse tipo de amadeirado que eu tô falando. Não que o perfume que eu vou mostrar pra vocês parece com o Encrenoar. Não parece, não. Não tem similaridade. Mas vai nessa linha de perfumes. Quem gosta do Encrenoar, quem gosta do Azarro, quem gosta de perfume madeira de lei, vai amar isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, consegui pegar. Olha aqui. Esse frasco é verde. Não sei se tá dando pra ver. A luz tá meio esquisita hoje, né? É o perfume Birley. De Parfums de Marley. Ó, pegando a caixa aqui pra vocês verem. Até desculpa de eu estar gravando num outro localzinho hoje, gente. É porque se eu virar a câmera aqui, vocês caem no chão aí do tamanho da zona que tá aqui em casa hoje. Eu tive tendo que arrumar algumas coisas por causa de um computador que eu coloquei diferente aqui. E eu nunca imaginei que só trocando um computador por outro fosse acontecer o que aconteceu. É muita caixa, é muito plástico. Mas enfim. Vamos falar de perfume. Esse aqui, ó. Birley. Parfums de Marley. Tá vendo? Deve estar invertido agora, mas depois que terminar a live, que eu publicar, vai ficar certinho pra vocês lerem, tá bom? B-Y-E-R-L-E-Y. Birley. Isso aqui tem um vetiver, meus amigos do céu. Que isso? Vetiver raizão. Top. É aquele vetiver que deixa o perfume amadeirado, levemente herbal em alguns momentos, mas dá aquela esfumaçada na fragrância também, junto com uma madeira de guaiá que aparece pra caramba, com cedro também. É engraçado assim, ele descreve como resinas na base, mas eu acredito realmente que seja algo do Benjoim, que já tem essa característica meio resinosa, levemente adocicada e talvez até mesmo sândalo. Quando você vê a pirâmide olfativa do Birley, tem pouquíssimas notas, é lógico que ele tem muito mais do que é descrito no site. Eu não sei porque eles descreveram tão pouco, mas tem sândalo, vai ter um toquezinho de Benjoim, que dá um toque resinoso, balsâmico no perfume, na reta final. E muito amadeirado, muito amadeirado. Esse aqui, assim, se você falar, Júnior, ele tem doçura? É como se você pegasse dois litros de água e jogasse duas pitadinhas de açúcar dentro. É esse o adocicado que ele tem. É de levinho, quase não se sente. É muita madeira e principalmente a madeira de vetiver, que aparece muito, cara, e é delicioso. É delicioso, ó, a saída da fragrância talvez te assusta um pouco, porque quando você borrifa ele na pele, ele te dá uma sensação de uma potência tão gigante, que é próprio de Parfums de Marley, que assusta. Mas fica tranquilo que depois da primeira meia hora, ele vai assentando na pele, vai ganhando contornos amadeirados, assim, fantásticos. Inclusive a madeira de guaiá, que traz uma característica nesse perfume, que deixa ele sombrio. Essa é a palavra que eu melhor, assim, consegui descrever. Eu fui, né, olhando, sentindo a fragrância, falei, cara, tem alguma coisa aqui obscura, mas parece que obscuro não consegue transferir aquilo que eu senti na fragrância até que eu cheguei no sombrio. É essa palavra que define essa fragrância. Um vetiver muito presente, extremamente presente, que consegue dar características tanto amadeiradas quanto herbais, até puxado pra raiz, realmente. E a madeira de guaiá, que deixa ele um pouquinho mais esfumado, muito amadeirado e sombrio. Que perfumaz. Por isso, eu fiz a referência no Encrenoir, que o Fabiano Costa comentou. Porque embora não pareça, eles não tenham similaridade, ainda assim, quem gosta do Encrenoir e de perfume desse tipo, vai amar isso aqui. O Beerley é fabuloso. Mas tem que gostar de madeira mesmo, tá? De verdade. Presta atenção no que eu tô falando. Tô falando muitas vezes pra que você não corra o risco de comprar um decante ou frasco e falar, cara, eu pensei que era mais doce. Esquece. Não tem doçura nessa fragrância. Esquece o Tramale, Versace Eros. Inclusive, se você não aguenta mais perfume achicletado, ambarado, doce e tal, você quer perfume masculino, é esse aqui. Beerley. Espetacular pra quem gosta de amadeirados, tem que conhecer. O Rato Branco falou que gosta. O Leonardo falou que gosta. O Édipo também. Nossa, todo mundo aqui, né? Eu gosto muito de perfume amadeirado. Se você pegar assim hoje na perfumaria nacional, perfume amadeirado é um Malbec Club Intenso. Malbec Club Intenso do Boticário é um perfume amadeirado nacional. Zahad Vision. Perfume amadeirado nacional. Esse é mais. Esse é mais. É mais pujante ainda. Maravilhoso, tá? Macho Alfa no último. É cabelo no peito e barba na cara. A Ana Maria Kids falou, meu pai adora. O William Cruz levantou o dedinho que gosta. O Anderson Santos falou, se for bomba, melhor ainda. Nossa, eu tava esquecendo já. Não precisa falar. Parfums de Marley, cara. Parfums de Marley. Não tem perfume fraco nesse negócio aqui. Nunca vi. Eu não sei o que eles fazem lá. Que é uma casa de perfumaria de nicho. Pode ser até perfumes caros, mas os caras sabem fazer perfume bomba. Nunca vi um negócio desse. Esse perfume, as primeiras duas horas de projeção, é de deixar qualquer um até meio sufocado. Porque ele é realmente bem pesado, tá? Tem que tomar cuidado nas borrifadas e durou essa borrifadinha que eu dei. Ó, pronto. Tá aqui. Acabei de cheirar. Eu tomei banho fazem uns 30 minutos. Cara, tomei e esfreguei pra caramba. Falei, saiu aqui. Saiu o perfume tranquilo. Acabei de sentir aqui vetiver. Vetiver, bem aqui. Então foi uma borrifada só pra sentir na pele. Pra poder descrever um pouquinho pra vocês. Não sai nem com banho. O bicho é porreta. Olha, um abração aqui. É, só um pouquinho. A Adenilda Miranda, minha grande amiga. Um beijo pra você, Adenilda. Valeu. Felipe Greco falou, fala do Lanvan Esporte. O Francisco Bezerra falou, ei, o Azarro! Ele gosta do Azarro. O Diego Antônio falou, se o Azarro contar eu gosto, conta. Só que ele é bem mais amadeirado que o Azarro, tá? Gente, eu acho que quem gosta de perfume assim vai adorar. Ah, o meu amigo aqui, o Nivaldo, falou. Eu já sei qual é. É o Birley, né? A gente tava conversando no WhatsApp, eu e o Nivaldo. Onde tá escrito aí, churrascaria Florença e o Nivaldo. Ele é do Recife, se não me engano. A gente troca ideia direta. Ele tem uma coleção espetacular de perfumes de nicho. E o Birley é isso aí mesmo. O Frederico Rodrigues falou que curte safari. Quero contratipo do Encrenoir, o S Júnior. O Josevan falou que a live tá bombando. Galera, vai deixando o like. Não tá contando pra mim. Não sei se tá contando pra vocês. Mas, de repente, depois que eu postar o vídeo, conta. Se não contar, paciência. Pelo menos vocês fizeram a parte de vocês. O Mauro Faça. Acabei de receber o Discovery da Tera Cosméticos. O Lussac, eu amei. Ele e o Heron também. O Titã maravilhoso. Bem parecidos com os originais. Obrigado por indicar. Um abração pra você, Mauro e Modéstia à parte. Realmente, eu tenho indicado muitos perfumes contratipos maravilhosos. Eu tenho selecionado aqueles mais legais. Os mais tops pra trazer pra vocês. Pra que vocês tenham boas experiências. Claro que nunca é garantido, né, gente? Não dá pra garantir que a pessoa vai gostar da fragrância. Mas eu tento trazer esse tipo de perfumaria aqui. Pô, é fácil falar de parfums de Marley. Que você vai pagar R$1.200. E vai ter um puta perfume, tá? Desculpa o palavreado. Mas essa é a verdade. Mas também, eu gosto de indicar perfume baratinho. R$40, R$50, R$60, como eu falo de UDV. Como eu falo de Paris Elysée. Perfumes, por exemplo, contratipo da Parfum Marie. R$35, R$60. Contratipos da Tera, da Indebox. Que estão na casa de R$100. Então, eu quero trazer tudo pra vocês. Porque o universo da perfumaria, eu penso assim. Tem espaço pra todo mundo. Mas tem espaço pra todo bolso. Por isso que eu gosto de trazer tudo no canal. Desde aquele que gosta de perfume exclusivo, como o Nivaldo. Que gosta de perfume de nicho. Até quem não tem condição de comprar perfumes caros, mas quer andar perfumado. E eu acho que vocês têm o direito de andar perfumado, tá bom? Se eu sei de coisas boas e baratas, por que eu não vou trazer pra vocês? Eu sei que tem muita gente que não gosta de contratipo. Que fala mal de contratipo. Que me critica em grupos de Facebook. Mas ó, não tô nem aí, cara. Se o meu canal chegou a 113 mil inscritos, é por causa desse tipo de conteúdo que eu trago aqui. E eu não vou parar. Doa quem doer. Se gosta de mim, beleza. Se não gosta, pra mim também não tem problema. O importante é poder abrir o universo da perfumaria pra vocês. É isso que eu tenho em mente. É isso que eu vou fazer. E ninguém vai me tirar desse foco, não. O Juan92 falou, aquele perfume do lado do chique é o Icon de Dan Hill? Mas você tá com a vista boa, hein, menino? É, Juan92, viu? Então eu vou pegar aqui pra você ver. Tcharam! Ele mesmo! Dan Hill Icon. O que que eu falo do Neroli que tá nesse perfume aqui? Eu não sei o que falar pra vocês. Não sei. Não sei, não sei, não sei. Simplesmente não tem descrição um perfume desse de tão gostoso que ele é. É um perfume com Neroli, sem teixeira de material de limpeza. É incrível. Então às vezes você fala, pô, eu não gosto do Neroli Portofino. Eu não gosto do Ferrari Braille Neroli. Eu não gosto do Mugler Cologne. Porque são perfumes com essa nuance. Neroli, flor de laranjeira, que muitas vezes traz uma característica de material de limpeza nas fragrâncias. Esse aqui não. Gente, que perfume fresco sensacional. Quem conhece o Icon de Dan Hill aí, fala pra mim. Não, não tem condição. Não tem condição. Se você tá pensando em perfume pro calor, pra usar no dia a dia, pode ser com 40 graus. Mas assim, você quer um perfume refinado, ainda assim, eu quero frescor, mas eu quero elegância. Eu quero um perfume sofisticado. Eu quero um perfume que chame atenção. Nossa, é difícil vir outro na mente que não seja esse cara aqui. Icon de Dan Hill. Eu já tive a chance de conhecer algumas vezes. Infelizmente, nunca tinha tido a chance de comprar. Inclusive, eu fiquei completamente louco por ele lá em Maceió, no início de 2018. Quando eu estive lá em viagem, eu conheci essa fragrância na Aletia Shop, a loja lá que os meus amigos, o Ítalo, a Catinha, a Vanessa, me levaram. Eu conheci, falei, quase que eu comprei lá. Mas acabou não dando, não rolando. Eu comprei alguma outra coisa, um outro perfume e tal, e não deu certo. E de lá pra cá, eu sempre vinha paquerando. Tinha um grupo de desapego, alguma coisa, eu sempre tava querendo. Opa, opa, opa. Calma, calma, calma. Acho que voltou, né? Se voltou, voltou aí, gente? Só me fala se voltou certinho pra eu continuar falando aqui. O Diego Antônio já viu que tinha caído. Deixa eu ver se alguém viu, se voltou. Acho que voltou. Voltou, então beleza. Gente, que coisa... É surreal, cara. Surreal. Então vai falando pra mim aí, quem conhece o Icon de Dan Hill? Faz esse favor. Eu tô... Eu tô em êxtase com o perfume, tá certo? Tô em êxtase com o perfume, é o perfume que eu quero usar. Eu fiquei em dúvida aqui, será que eu borrifo o Chic, For Men, ou vou no Icon de Dan Hill? Mas eu borrifei o Chic. Só que não dá, cara, pra você... Você quer sentir o bichinho aqui na pele? A flor de laranjeira aqui, o Neroli, né? É... Ele vem cercado com uma abertura muito fresca e depois, na secagem, ele vai ganhando um contorno do vetiver. E o vetiver aqui, ele traz uma característica que dá uma certa esfumaçada na fragrância, mesmo sendo muito fresco. Ele ganha um contorno quase que... Eu diria que atabacado, alguma coisa assim. Embora ele não tenha tabaco na composição. Mas é que a casa de fragrâncias Dan Hill... Eu não sei se vocês sabem, mas eles são fabricantes de cigarros. E eu acho que eles conseguiram trazer um pouquinho dessa vibe de cigarro pra um perfume fresco. Mesmo não tendo tabaco, ele tem hora que cheira alguma coisa assim e o vetiver que dá essa nuance. Então, se vocês quiserem, olha, entra lá no site da Guiauniche pra comprar todos esses que eu tô falando. Esse aqui, não tem frasco na Guiauniche. Esse aqui eu já tô ligado, tá? O Elvis mandou pra mim, mas falou... Júnior, olha, é só decante que vai ter aqui. Então, se você quiser um decante, entra lá, compra de 5ml, de 8ml pra conhecer. 8ml de decante, gente, dá umas 100 borrifadas de perfume. Borrifada pra caramba, pô! Só que esse aqui eu gosto de borrifar assim, tipo... Sei lá, 10, 12 vezes. É sentar o dedo no borrifador mesmo, tá bom? Infelizmente, deu uma desfocada aqui na câmera, mas tá valendo. Então, gente, entra lá no site Guiauniche, tem o Icon, Dan Hill. Perfume assinatura, perfume fresco, perfume pro dia a dia, perfume pro calor intenso, mas muito refinado. O Chique também tem lá no site da Guiauniche. Esse aqui eu acho que deve ter frasco também. Tem decante, mas tem frasco. Esse aqui já é pra quem quer uma nuance um pouquinho mais doce. Um pouquinho mais doce. É fresco, com melancia, mas tem uma adocicada ali na base. Um lancezinho um pouquinho mais ambarado e tal. Ele é mais sensual, eu diria, sabe? O Icon, ele tem um frescor mais maduro. E o Chique, ele é mais despojadão. Também tá lá no site Guiauniche. E essa máquina amadeirada aqui, esse aqui é assim, você bate nele e grita. Madeira! É o bichão aqui, é o Birley. O Birley é amadeirado no último grau da palavra. Esse cara, quem gosta de perfume nessa vibe super mega amadeirada, Birley. Precisa conhecer. Bichão, hein? Bichão, perfume bichão. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Vamos ver o que a galera tá falando. Tá calor aí em Palmitau? Nossa, tá muito quente. É o Lisandre Frazão. Tá calor, super calor. Eu coloquei o ar-condicionado aqui. Eu devia ter colocado mais gelado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma parada. Olha o que que o Elvis lá da Guiauniche mandou pra mim. Deixa eu ver se vocês vão ver, ó. Essa camiseta aqui, tá vendo? Deixa eu levantar um pouquinho, ó. Porque agora não tá dando pra ler, mas vai dar pra ler depois. E tem um frasquinho de perfume borrifando aqui. O que que tá escrito nessa camiseta? Tá assim, ó. Devolva as borrifadas de perfume que eu gastei com você. E um frasquinho aqui borrifando. Por que que eu tô mostrando? Eles tão fazendo uma parada lá. E eu não sei se já tá no site. Se não tiver, deve tá pra chegar. É... Que é camiseta pro carnaval, você tá entendendo? Então eles vão colocar várias, assim, brincando com relação à perfumaria. Mas num ar despojado pro carnaval. Pra você comprar isso aí no carnaval. Pô, muito legal isso aqui no carnaval. Fala sério, né? Devolva as borrifadas de perfume que eu gastei com você, pô. A galera vai olhar e vai dar risada, lógico. E ele mandou essa aqui também. Essa aqui é tamanho P. Isso aqui vai servir pra Daniel ou pra Bárbara. Que tem uma frase de Coco Chanel. Pra ser insubstituível, precisa ser diferente. Olha aí, ó. Coco Chanel. Tá vendo? Então eles tão colocando essas camisetas lá no site. Pra aproveitar essa vibe de carnaval. Fazer uma brincadeira, um algo diferente. Falar, ah, Junior. A gente correu na nossa mente, assim, que a perfumaria é muito legal, bacana. A gente vive disso, tal. Mas a gente quer alguma coisa diferente. Descontrair um pouco. Período de carnaval dá pra fazer alguma coisa diferente. Então eles vão colocar essas camisetas lá à venda. Não sei preço, não sei nada, tá? Depois você entra lá. Mas eu acho que deve ser barato. A camiseta tem boa qualidade, tá bom? Malha de algodão. E, pô, eu achei essa aqui que ele mandou é a mais legal, cara. É muito legal mesmo. Devolvo as borrifadas de perfume que eu gastei com você. É brincadeira, né? Porque você fala assim, pô, eu vou pra um encontro romântico. Aí você pega o Chic For Men de Carolina Herrera. Dá 20 borrifadas, pá. Depois, ó, toma um pezão. Toma um pezão. Fala, pô, eu gastei 20 borrifadas do meu Chic For Men com essa pessoa que não me deu bola. Ah, não, devolve aí, pô. Se pudesse, né? Ia ser uma beleza. É. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O Diego até comentou. Cigarro é verdade. E o antigo Carlton tinha um papel aromatizado com nota de neroli ou flor de laranja. Bom, eu não sou exatamente um conhecedor de cigarro. Embora eu goste muito da nota de tabaco, eu não gosto de cigarro e de quem fuma, tá? Eu vou ficar perto, tá? Mas o Diego falou algo muito interessante. É uma história que eu já ouvi. Aquele antigo Carlton realmente tinha um lance de flor de laranjeira aromatizando, sim, os maços, né? O papel e tudo mais. O maço, a parte interna e também o papel do cigarro. E, cara, o Icon de Dan Hill traz essa nuance tão deliciosa. É viciante, cara. É viciante. Você quer? Você quer sentir a todo instante. É incrível como passa essa sensação de ter um esfumado de cigarro ou de charuto, algo assim, junto com esse neroli. É maravilhoso o perfume. Júnior, dá ideia pro Felipe da In The Box tentar fazer um inspirado no Midnight in Paris, de Van Cleef & Narpels. Quem falou foi o Gabriel Schneider. E eu acho que você fala com muita propriedade, até porque o Midnight in Paris foi descontinuado, perfume que saiu de linha. Excelente, maravilhoso. Tá? Dica aí pro pessoal, não só pro Felipe da In The Box, mas pra todas as empresas aí de contratipos, né? Ah, gente, deixa eu passar uma outra coisa pra vocês, que a galera sempre tá comentando comigo. Depois que eu comentei aquele lance dos cupons de desconto e tal, talvez não tenha ficado tão claro o lance de eu falar assim, olha, eu não vou mais divulgar cupons de desconto aqui do canal. Do canal. E não no canal. Então eu não quero cupom de desconto, Júnior Barreiros não sei o que, JB e tal, canal Júnior Barreiros 10. Você tá entendendo? Mas quando as empresas tiverem cupom de desconto, não tem problema passar pra vocês. Então, os sites tendo cupons de desconto, eu sempre vou tá passando, porque é óbvio que eu quero favorecer as compras de vocês. A Parfum Marie tá dando 10% de desconto, e eu não sei nem como que eles estão conseguindo fazer 10%, porque, por exemplo, esse Malibu aqui, que é contratipo do Polo Black, custa R$35,00 no frasco de 30ml. Se você colocar o cupom, eu deixei aqui na descrição, é MARIE10, MARIE10. Coloca lá, tá bom? M-A-R-I-E, número 10. MARIE10 tem 10% de desconto. Tanto nesse aqui, que é o frasco de 30ml, custa R$35,00, quanto no frasco de 60ml, que custa R$60,00. Beleza? Eu falei do Malibu, que é contratipo do Polo Black, mas tem o Toffee, esse Toffee vocês precisam conhecer, tá bom? Ele é mais feminino? É. Mas quem gosta de caramelo, coisa bem doce, gourmand, vai amar essa fragrância Toffee, lá da Parfum Marie. Então é 10% de desconto, cupom é MARIE10. Tem cupom de desconto lá da Indebox Perfumes, do site, é Indebox5. Você entrou no site, qualquer compra que você for fazer, coloca lá Indebox5, você tem 5% de desconto, entendeu? Então não tem mais o JB Indebox? Não. Eu não quis mais, beleza? Não quero mais divulgar cupom do canal, do canal. Mas o Indebox5 pode entrar lá, é o cupom do site. Vocês vão ter do mesmo jeito, tá? E assim todos os sites. Quando tiver algum da Nuance, esses dias eu tava falando da Tera Cosméticos, que tinha o cupom LIQUIDAVERÃO. Dava 20% de desconto. Acho que acabou a promoção já, mas também tinha. Galera, deixando o like aí, tá bom? Não sei se vai ter like depois da live terminar, mas enfim, pelo menos vocês vão deixando o like aí. Quem mais aí, gente? Boa noite, JB. Faz um top 10 perfumes que lembram barbearia. Opa, tá dado o recado. Fala, mestre. Já conheceu o Enigma e o Latitude e Stamina da Rinodê? O Enigma tá aqui. Mas sinceramente eu não experimentei ainda. E o Latitude eu não conheço. Deixa eu só mostrar uma outra parada aqui. Esse aqui eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu não sei se todo mundo é fã de miniatura de perfume como eu sou. Mas o pessoal da Giro Ofertas mandou isso aqui pra mim. Eu não tenho como não mostrar. Eu achei muito legal. Eu até perguntei lá pra eles. Olha, vocês tem bastante aí? Se tiver eu vou mostrar pra galera. Eles falaram que tem, não sei quantos. Infelizmente tá meio desfocado aí. Não vai dar pra ver direito. Mas enfim. É uma caixa com cinco miniaturas da Grif Salvatore Ferragamo. Certo? Então vem o cinco aqui, ó. Tá vendo? Tem o Salvatore Ferragamo. Deixa eu ver quais são aqui as fragrâncias. Tem o F tradicional. F by Ferragamo. O F by Ferragamo Black. Tem o F by Ferragamo Free Time. E tem também o Atmo tradicional e o Atmo L. Vem assim, ó. Vem dessa caixa. E aqui, ó. Eu não sei se eles estão vendendo a caixa ou estão vendendo separado lá. Mas aí você dá uma olhada. Miniaturas da linha da Grif Salvatore Ferragamo. Pelo que ele falou pra mim, se ele fosse vender os cinco juntos, assim como tá na caixa, seria R$99. E cada frasquinho desse aqui tem 5ml. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É. Cada frasquinho desse aqui tem 5ml de fragrância. E é muito legal. Eu adoro miniatura. Além de você poder ter o perfume, né? Cheirar o perfume, passar sem problema. Ele tem o mesmo frasco do... O frasquinho, né? Pequeno. É igualzinho o frasco grande. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu acho muito bonito. E eu gosto. Eu gosto muito. Eu tenho várias miniaturas aqui em casa. E eu fiquei, pô, encantado. E eu quis trazer isso aqui pra vocês, tá bom? O site é giraofertas.com.br. Entra lá. Giraofertas.com.br. Eu acho que tá R$99,00 pra comprar os 5ml junto. Muito legal. Achei muito bacana. Ah, não tem borrifador. Tá bom? É miniatura mesmo. Embora eu chame de miniatura até aqueles pequeninos que tem borrifador. Quando tem borrifador não é miniatura. Tá? Aí é diferente. É frasco de perfume mesmo, só que num volume menor. Quando é miniatura não tem borrifador. Sempre. Todas as vezes. Tá bom? Então tá aí, ó. Se você quiser, entra lá no site da Giraofertas. Essa caixinha linda com 5 miniaturas da Grife, Salvatore e Feragamo. Achei muito show aqui pra dividir com vocês. E baratinho, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver quem tá chegando. Manda um abraço aqui pra mim, o Samuel Cardoso, Oliveira Silva. Perguntou se tem contratipo, não sei de qual, né? Quando vai ter mais resenha da Agimol Perfumes? Devo fazer em breve, tá? Eles mandaram um pra mim, o Blue, que é bem fresco. Já fiz a resenha. Mas eu acho que eles vão mandar mais algum. A Adenilda Miranda falou, Desire for Man, de Alfred Dunhill. Tem semelhança com o perfume Minotaur, de Paloma Picasso? Uma pergunta dela. Infelizmente, eu não conheço o Desire for Man. Infelizmente, Adenilda, eu não vou poder te ajudar nessa, tá bom? O Hernando falou que não tá espelhado, ainda bem. Então, beleza. Vocês estão conseguindo ver tudo. Quem mais aqui? Júnior, o que você acha do perfume Grace Midnight, da Rinodê? Não conheci. Eu só vi mesmo o frasco, mas nunca senti o cheiro. O Rodrigo Paco falou que dá pra ler certinho, então beleza. Olha o Kiko Cheiroso aí. Olha o nome do rapaz, né? Kiko Cheiroso. É uma beleza, hein? Ele tem perfil lá no Instagram. Eu não aguento, viu? Fabiana Corrêa falou, Que da hora essa camiseta. Ficou muito legal, né? Devolva principalmente as borrifadas do Allure. O João Paulo Soares falou, né? Puta, gastar borrifada com Allure Home Sport e não dar rock é duro, hein? Júnior, o que você acha dos contratipos, os da Zarrô Pour Homme, da Tera ou da Nuance? Olha, Marcel, eu indico o contratipo chamado Mezzo For Men da Paris Elysée. Eu acho que ele é muito parecido com a Zarrô, ele tem a mesma vibe e é muito barato. Então, pra ser bem sincero, nunca me interessei em conhecer os contratipos de Nuance, de Tera e os demais, porque o custo-benefício desse específico da Paris Elysée é muito bom e ele é um excelente perfume. Então, eu não vejo necessidade de indicar um que custa mais caro. A Fabiana Correia falou, boa! Ai, meu Deus do céu! O Bruno Gianelli falou, Júnior, lançamento da In The Box, conta pra gente! Eu não posso contar. Não posso. Não posso. Eu tô proibido de falar. Tô proibido. Eu já tô meio por dentro de algumas coisas, tô experimentando algumas coisas, mas eu não posso falar. Desculpa, gente. Eu não posso porque, assim, a empresa não é minha, né, pô? Ia ser uma baita sacanagem chegar aqui e falar, ah, tá o perfume. Daqui a pouco, não sei, não lança, dá algum problema. Então, vou ficar quietinho aqui. Júnior, faz um segundo vídeo com depoimentos da galera que comprou perfumes por conta das suas resenhas e indicações. O Luiz Eduardo Oliveira. Valeu, Luiz. Vou fazer sim, pode deixar. Matheus Oliver falou um tema bem sugestivo. Devolvo o dinheiro que eu gastei já com perfume. O Fabrício Neres, eu acho que ele tá mandando esse recado pra mim. E eu não vou devolver, não. Gastou, gastou. Carlos César Vieira. Também eu comprei muito da Guiauniche. Fabiana Correia falou, eu pensava assim. Você já pensou? Você pega o melhor perfume que você tem. Fala, esse aqui vai ser tiro certo. Esse aqui, o Juninho Barreiros falou que é perfume conquistador. Aí você borrifa 15 vezes, vai lá e nada. Você fala, cara, devolve, devolve meu Pegasus de Parfum de Mar, que eu nunca mais vou borrifar esse perfume na vida. Ei, meu Deus do céu, viu? O Carlos Henrique Oliveira falou, hoje chegou o meu Coat for Men e o Lome Ideal Cologne de Guerlain. São muito bons. Felipe Costa falou que a camiseta é sensacional. Muito legal, né? Quem mais aqui? O José Sérgio falou, Júnior Barreiros e a Guiauniche é a dupla que me faz ficar no vermelho. Tô pobre, mas tô cheiroso. Ai, eu me divirto, cara. Essa perfumaria é demais. Tem uma outra paradinha aqui pra falar pra vocês. Esse é o perfume que eu falei dele. É o Blue Seduction de Antônio Bandeiras. Falei dele recentemente nos perfumes pro calor, mais intenso. Ele é muito bom perfume, delicioso. E esse perfume aqui, eu tenho frasco de 100ml. Mas o pessoal lá da Classic Importado está vendendo 200ml do Blue Seduction por R$119,90. É preço de perfume nacional pra 200ml de perfume importado. Ah, Júnior, ele não fixa tanto. Mas, cara, é 200ml, bicho. Você bota 30 borrifadas nele, entendeu? Então, não tem problema nenhum. Mesmo que ele não fixe tanto na pele, ele é uma delícia de perfume. É bem frutado, bem melão, né? Bem aquático, gostoso pro dia a dia. Compartilhável, homens e mulheres podem usar. Agora, você já pensou 200ml disso aqui por R$119,90? É dado, cara. É muito barato. Eu falei, não, esse eu vou falar também lá na live. O segundo link aqui na descrição é o site... É o site, não. É o Instagram e o WhatsApp da Classic Importados, tá bom? Então, você pode entrar lá em contato com eles. Pode falar que viu na live. Eu tô sabendo desde ontem ou anteontem que tá esse preço. Então, eles têm que conseguir esse perfume pra vocês. Se virem, né? 200ml de Blue Seduction de Antônio Bandeiras por R$119,90. Ah, sumi, mas voltei. Gente, hoje eu não vou poder ficar tanto, tá? Eu já tô quase, quase indo. Infelizmente, eu tô numa correria. E eu preciso ajeitar esse quarto aqui, que eu tô louco. Eu não aguento essa bagunça aqui. Grande Júnior, boa noite. Manda um abraço pro pessoal de Aspasia. O Rafael Fedishima. Um abraço pra vocês aí. Boa tarde. Eu comprei da Indebox o O Savage, 1966, né? É fabuloso demais. Não tem como. Wanderley Martins. Ele deu um depoimento. Então, assim, quem gosta de perfume cítrico amadeirado, o O Savage da Dior e o O Salveg da Indebox, que é o contratipo, é obrigatório. Obrigatório. Não tem cítrico amadeirado melhor que o O Savage. Não existe. Ele é o melhor de todos. É o melhor cítrico amadeirado que existe na perfumaria. E o O Salveg da Indebox ficou perfeito. Indico muito. E tem o cupom de desconto lá, Indebox, 5. O Sasaki Samurai falou que o F Black é top de Salvatore Ferragamo. Então, dá pra adquirir a miniatura lá no site da Giro Ofertas. Bem legal. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Eu quero miniatura do Jador, que eu vi que você tem. Lu Reis. Eu tenho mesmo. Eu tenho. E a minha esposa usa direto. Ai, meu Deus. É delicioso o Jador, né? O Gabriel Nascimento falou que chegou atrasado. Não, mas tá valendo ainda. Estamos aqui. Chic Formento se parece com o First Instinct? Não. Não se parece. Sasaki? Não parece, não. Ele é melhor que o First Instinct. Tá? Eu tenho que ser bem sincero. Eu tenho o First Instinct aqui na minha coleção. Eu gosto bastante. Tem um toque de melão bem gostoso. Muito interessante. Ele tem uma violeta que diferencia ele bastante do Chic For Men, mas o Chic é bem mais gostoso. Nossa, muito mais gostoso. Júnior, boa noite, amigão. Como conseguir comprar os perfumes da Terra com os discursos que ele tem no site? Eu tenho que comprar no mês de janeiro e não deu certo. Cara, eu consegui comprar. Eu consegui. Viu, Lourival Santos? Eu comprei um Lussac para dar de presente para um amigo. Lá, coloquei o cupom, deu 20% e pá, foi embora. Não sei, cara. Eu só segui e tá lá no site mesmo, Lourival. Não tive nenhuma de boa. De boa. Fábio Neves, um abraço pra você, um salve pra você. O Matheus, quais são os perfumes? Acho que ele tá chegando agora. Então, os dois frescos, tops. Vamos usar esses dois aqui. Icon, Dunhill. Esse da lata, pesado. Você não faz ideia do quanto é pesado. 100ml. E esse aqui também é 100ml. Engraçado que um é bem maior que o outro, né? Chic For Men, Carolina Herrera. Melancia fantástica. Uma nota de melancia aqui, deliciosa, super suculenta. E aqui, muito neroli, com uma esfumada do vetiver que deixa ele muito presença. É um perfume fresco, pro uso no dia a dia. Perfume assinatura, só que com muita personalidade. Muito chique, muito elegante. E o Chic For Men, que tem chique no nome, é um perfume muito, muito usável no dia a dia. De uma versatilidade muito grande. Adorei. Os dois estão no site Guel Niche. Primeiro link aqui na descrição. Vocês podem ir direto pro site, beleza? Indico pra caramba pra vocês. E eu indiquei aqui também, esse mega super amadeirado Beerley Parfums de Marley. Espetáculo. Espetáculo. Meu Deus. Que perfume amadeirado. Que vetiver fantástico tem esse perfume. Que madeira de guaiá fantástica tem esse perfume. Gente, o perfume é sombrio, cara. E ele tem uma vibe meio verde. Tem hora que tem um certo frescor meio verde, mas é um frescor sombrio, obscuro. É um perfumaço. Nossa, pra quem gosta de amadeirado, pira num perfume desse aqui, cara. Maravilhoso. Deixa eu tomar só um gole de água aqui. Saindo um pouquinho da tela rapidinho. Deixa eu ver mais algumas coisas aqui. Olha lá. Kiko Cheiroso. Opa! JB falou de mim. Tô famoso. É, eu sigo você lá no Instagram, pô. Essa caneca aqui, eu já tirei a posse de arma, tá bom? Não tem problema. Essa aqui já tem o selo Bolsonaro aí. Já pode usar essa caneca. Deixa eu deixar aqui. É duro falar bastante tempo. A gente... A garganta seca. Vai deixando like aí. Não sei se vai contar like. Não tá contando nada pra mim aqui. Mas vai deixando aí, meu povo. É... O Rubens Marcante. Ah, Rubens. Não fala isso aí pra mim, não. Ele falou, eu peguei o Neroli Canvas de All Our Mine. É... Eu quero muito esse perfume. Eu quero ver se semana que vem eu consigo ele. O Neroli Canvas é um inspirado de All Our Mine no Neroli Portofino. E dizem, dizem por aí, que é o melhor de todos. Tem gente falando que ele é melhor que o Neroli Portofino. Você já... Olha só, hein. Olha onde nós vamos chegar. Então eu vou pegar esse bichinho aí. É... Eu acho que já tem no site da Galnich. Se não tem, deve estar pra chegar. É... O Bruno Monteiro falou, eu comprei o Mezzo for Men hoje por sua indicação. Show demais. Eu adoro esse perfume. Ele é da Paris Elysée e parece bastante com azarroa. É... Vamos ver aqui. Quem mais tá aqui? Quem mais tá aqui? Deixa eu vir mais pra baixo. Júnior, qual... Na sua opinião, qual perfume fresco que projeta mais? Eu acho que é o Kayak Aero da Natura. E o Bulgari Aqua Amara. Bulgari Aqua Amara, aquela bolinha laranja. O Kayak Aero da Natura projeta pra caramba. Nossa, projeta muito. E... Deixa eu ver mais um. Tem o Swiss Army Classic também. Deixa eu mostrar só um outro pra vocês, cara. Tava esquecendo. Ainda bem que atrasou um pouquinho. Vamos ver se eu faço a resenha já amanhã, tá? Que eu já fiz todos os testes aqui. Eu não sei se vocês estão curiosos no Arbo Reserva. Alguém tá curioso aí? A Guia Uniche falou aqui, ó. É melhor que o Neroli Portofino? Sim. E fixa mais. Ele tá falando do Neroli Canvas. Eu ando ouvindo falar isso na gringa, que o Neroli Canvas de Al-Aramai é melhor que o Neroli Portofino. Putz, só faltava essa. Eu quero muito. Ó, então... Tem poucas unidades lá no site da Guia Uniche do Neroli Canvas. Esse aqui é o Arbo Reserva do Boticário. Lançamento, tá bom? Bom, acho que amanhã eu já faço a resenha dele. Eu já fiz todos os testes. Só não vou falar tanto agora, porque senão vocês não assistem a resenha amanhã. Então amanhã cedo, levanto certinho, ligo a câmera e vou gravar pra vocês. Só vou falar uma coisa. O cheiro é delicioso mesmo, cara. Delicioso mesmo. Eu sei que a galera anda bastante chateada com o Boticário. Pô, reformula a fragrância ou tem perfume que não fixa. Sabe essas paradas? Mas o cheiro disso aqui é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ele tem cheiro de floresta. Eu amo perfume verde. Eu gosto muito de perfume com essa vibe. É... Folha. É... Mato. Grama. Ou então folhas amassadas. Sabe quando você esmaga folhas? Tem aquele cheiro verde mais amargo. E tem essas nuances aqui. Tá bom? Então, se você perguntar pra mim, ele parece com perfume importado algum? Não, gente. Ele é um flunker do arbo tradicional mesmo. Ele tem a vibe do arbo tradicional, mas com nuance própria. Então ele é um flunker mesmo. Não se inspira em nenhum importado, não. Achei muito gostoso. Eu indico que vocês conheçam. E aí, pô, faz o teste na sua pele e tal. Mas o perfume é muito legal. Muito bom. Bem agradável. Eu comprei já no Boticário. Foi R$84,90. Eu paguei nele. Ele não quis comprar... Tem um kit lá que vende desodorante, acho. Ou gel de banho. Eu não lembro. Mas eu não quis, não. Peguei só o frasco dele. É um perfume verde mais amadeirado. Depois eu faço a resenha completa. Tá bom? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito aí da live de hoje. Eu não vou conseguir ficar uma hora aqui. Mas já tá com 48 minutos. Tá acabando. Quem não deixou o like, deixa o like aí. E olha, não esquece. Domingo tem isso aqui pra vocês. Só pra finalizar. Deixa eu pegar os dois aqui. A batalha de perfumes importados do século. A Lure Home Sport ou Extreme da Chanel contra a Dior Home Intense da Dior. As 10 meninas que avaliaram o Essencial Ulde contra o Malbec Clube Intenso também avaliaram esses dois e elas escolheram qual o favorito delas. Nós vamos tirar a prova dos 10 agora, né? Dos 10 que são 10 meninas. Qual agrada mais as mulheres? Vocês aí acham que vai dar Chanel? Acha que vai dar Dior? Quem ganha essa disputa? Domingo aqui no canal Júnior Barreiros. Não perca porque o vídeo ficou incrível, sensacional. E eu vou contar muito com a divulgação de vocês pra que vocês compartilhem muito. Deixem muito like porque nós vamos ter que metralhar esse vídeo que vai ser muito bem visto. Eu tenho certeza. Tá bom, gente? Então um grande abraço aqui do Júnior Barreiros e até a próxima.